Música 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 Olha uma do lado a outro, lembra? Olha esse o rei, que bacana Bicho Acabando de chegar as pirâmides Atrás de mim Vocês veem a A maravilha Do homem A maravilha da civilização É É fantástica Eu não canso de falar Que é Fantástica Maravilhosa E daqui a pouco Nós vamos Nós vamos lá bem próximo E vamos ver esses seguintes também Ok? Até mais gente Dá pra pegar Estamos Vou comer um pouquinho aqui Pra gente Fazer a caminhada Mas a vista aqui é maravilhosa Música Muito linda a vista Música Estamos Bem próximo Coisa fantástica Música Bem próximo Coisa fantástica Música A esfinge A esfinge A esfinge A esfinge A esfinge logo atrás de mim Ó Vou mostrar pra vocês Maravilha 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 É a coisa mais fantástica do mundo E a gente vai estar lá perto daqui a pouco conferindo Né? Daqui a pouco a gente vai dar Vou comer um pouquinho e a gente vai dar Vamos lá Gente Nada paga Comer Um espaguete A bolognesa Ao pé Das pirâmides Fantástico não? Coisa Maravilhosa Macarrãozinho A bolognesa A bolognesa Hum Ao pé E essa maravilha Fantástico não? Hum Agora vou terminar de comer É da pirâmide Tem um buraco lá em cima Um buraco Um buraco Um buraco Estamos aqui agora ao pé da pirâmide Vamos Vamos entrar na pirâmide Fantástico né gente Vamos lá Vamos Vamos lá Estamos chegando no Pirâmide de Keops. É impressionante ver a capacidade do ser humano. Mas toda essa capacidade em cima do uso e do abuso do poder. O poder leva a exploração humana ao máximo. O poder faz com que quanto mais você pode usar a capacidade do próximo em benefício da sua megalomania, mais satisfação é alcançada. Essa pirâmide mostra claramente o que um homem é capaz de fazer com seu próximo. Estamos chegando próximo a ela e é dificílimo até caber na tela. Aqui nós temos uma pirâmide. A pirâmide ainda estamos a distância. Vamos andar um pouco. A pirâmide ainda tem várias casas. Vejam lá atrás, meus queridos. E as outras pirâmides pequenitas. Não há tempo suficiente. Por isso é que governou 10 anos, pequenos. Que governou 25 anos. Que governou 35 anos. Por isso são documentos históricos para conhecer. Aqui. Sim. 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 Mas a primeira está mais conservada. Parece que foi sempre a parte da cidade. Porque ele falou exatamente o que era. Mas não são mais lapidadas. Essas são pedras brutas mesmo. Mas ele falou que tudo era tudo lapidado. E ela foi caindo a parte da lapidada. Não, ah... É maravilhoso. Não, ela estava precisando a parte da hunizana, A parte de cima, lá não vai ter mais. E a parte de cima que eles fizeram de tal jeito, que brindava. Não, não tem. Não tem. Mentir, olha! Tem mais duas de faktiskt. Mais para ali. Agora será que essas transgrandes são mesmo? Bem por isso na minha delineadora? Sim, a primeira dessas. O que é? É uma boa questão. Uma certa energia, que chega até o fundo. Em todo esse lugar, quase como um lugar, como um lago dos monumentos. Cada mês vamos descobrir algo de novo aqui nessa zona. Por isso é uma zona muito privada que há alguém para buscar por aqui. Pequerinos, em árabe, se chamam Menkaura. Mais a fundo, a esquerda. E há outras brâmides por ali, mais antigas de Kheops, da Brâmide Escargada. Aqui nesse lugar, mais brâmides, se pudermos melhor sacar todos, é melhor ver as três brâmides juntos. Estamos chegando aqui na... No alto aqui, onde a vista panorâmica estão os vendedores aqui. Não, a Gabra. Isso é uma pirâmide. Isso é um gás. Isso é um gás. Atrás de mim... Vocês estão vendo as pirâmides. Tentando pegar uma imagem boa aqui. Ok. Ok. Não, não é. Não, não é. Ok, ok. Ok. Não, não é. Ok. Não, não é. Vamos lá. 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 Tudo isso, estamos agora em lavar cruz de Nilo, mas a vida está do outro lado. Quando o faraão se morre, os sacerdotes levam o seu corpo até aqui. Os sacerdotes levam o seu corpo aqui, em cima de uma cama, sacam todo o vestido, levam todo o corpo com água, com jabão... A vida cada ano vem durante o dia do morto, celebram a festa do morto. Também o sacerdote vem aqui com a madrugada, para entrar para além do seu corpo, para que oitam o seu corpo. Também o encontramos dentro... Vamos lá, vamos lá. A tumba é sacerdote. É nero, é nero, é um pouco. Posso ver? Sim, a riega...